Olha lá, Valéria! Valéria! O que houve? Ele vai me contar de um momento ao mesmo 5, 6, 7, 8, 9, 10 Quem achar é meu Ah, é isso aí Quem achar é meu Isso! Pera aí, deixa eu ver Tem a Miau, o Gael e a Joaquina Onde será? Olha aqui! Achei o primeiro O Floquinha está dizendo que tem alguém aqui Achei a Miau E agora? Quem será que eu vou... Oh, oh, achei a Joaquina Agora... Valéria! Valéria! O que está acontecendo? Acho que baixou a minha pressão Desceu calor Ai, Valéria! Por que você não vai lá na sua caminha ali Igualzinho condicionado? Ah, meu amor, eu vou lá Preciso tomar uma água Eu não estou bem, tá? Quer que a gente fique com o Floquinha? Não precisa não Pode o Gael continuar a brincadeira contando, tá? Tá bom Vai lá, vai lá Calma aí, Gael Achei, achei Ai, Gael Vai me botar direito Crianças Crianças Pera aí Vocês viram a Valéria? Ela está dormindo Sim, ela está dormindo lá no quarto dela No agente condicionado No quarto dela? Ela estava meio tonta Pera aí, mas eu estava lá agora e ela não está no quarto Ué, mas a gente falou para ela no quarto Ué, cadê ela então? Que estranho Ela é melhor Mas ela foi, ela veio para dentro mesmo? Sim É melhor a gente procurar ela, Lu, que eu já estou ficando preocupada Tá, vamos dar uma olhada Vem, vem Ela estava se sentindo bem mal Mas aqui ó, aqui ela não está Ali, bom, ali ninguém vai a sua hora Vem, vem, Gael Vem, vem Aonde será que ela está? Aonde será que ela se meteu? Tu deve ter saído e ela já deve ter ido Ela não está indo no banheiro? Não tem ninguém Não? Mas será que eu não vi ela no quarto então? Não sei Vamos subir ali, vamos ver se ela está no quarto Será que ela foi no banheiro, daí quando tu saiu ela foi? Provavelmente, de repente ela está no banheiro lá em cima É Tá, vamos lá Vamos lá Valéria Oi Valéria Espera aí, Gael, espera aí, Gael Vem cá Vem cá Aqui no quarto do Gael, vamos ver Ninguém, ninguém É, ninguém Ninguém Não tem ninguém? Não Valéria Valéria Ué, aqui ela não está Dá uma olhada lá no banheiro para ver se ela está lá no banheiro Vamos lá para ver se ela está no banheiro Ela está aí? Ninguém Ninguém Não Que estranho Que estranho Espera aí Deixa eu ver, deixa eu ver aqui fora Não, aí ela não está A Valéria não é de sumir Deixa eu ver aqui fora Não é? A Valéria desapareceu Será que ela não foi o vizinho? Ela pegou uma coisa Não Mas o que que ela falou? Ela falou que ia tomar uma água e ia depois vir aqui dormir Mas ela falou que estava, que estava sentindo alguma coisa Ela falou que estava meio tonta, meio enjoada Ela falou que estava meio tonta, meio enjoada E a versão dela abaixou É? É Que estranho Que falou que ia para o quarto Vem cá Espera aí O que é aquilo ali? É a roupa da Valéria É a roupa da Valéria É a roupa da Valéria Será que ela estava usando? Mas ela nunca deixa tiradas as coisas dela assim Será que ela foi lá em cima e tirar? Então provavelmente ela está lá em cima Vamos lá Valéria 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 Está todo mundo te procurando Valéria 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 E aqui no banheiro não está aqui? Não 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 tem ninguém aqui Vamos ver ali Ah Não Já sei, já sei Vamos ver na sacada ali Na sacada? Ai Será? Será que aconteceu alguma coisa com ela na sacada? Não 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 Porque vocês se lembram que o Papai Noel caiu da sacada Sim Então vamos ver Será que ela quis imitar o Papai Noel? Espera aí Vamos ver se ela não está na casa Não, ela não ia fazer isso né É Vai abrir o look Vai Deixa a gente Dê uma olhada ali Não, a Valéria não está aqui Valéria Não está? Não está? Valéria 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 Pois é Olha ali na sacada de baixo ela também não está Estou todo mundo preocupado contigo Cadê tu Valéria? Mas que estranho Espera aí Espera aí O que é aquilo ali? Ali em cima aqui Meu Deus É um biquíni E é da Valéria É o biquíni da Valéria Espera aí Espera aí Oi Vocês deram uma olhada na piscina? Não Tu falou que não tinha ninguém lá que deu lá Mas a gente procurou em toda a casa e a gente não encontrou ela Se ela está aqui dentro provavelmente ela está lá na piscina Valéria Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver na piscina Olha aqui Parece que tem umas pegadas aqui olha Mas é tem umas pegadas de água De água Vamos ver, vamos ver Olha lá Valéria 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 5 5 Pega pela frente pela frente pela frente para a frente Valéria 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 O que que tá acontecendo? Geraldo a filha desmaiou Nossa Ela desmaiou. Não, ela se afogou porque está na piscina. Vamos puxar. Será que a tensão dela baixou e ela caiu na piscina? Vamos puxar, vamos puxar. Puxa ela para fora da água, para fora da água. Vem, 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 vem. Eu estou pesado. Vem, vem, vamos tirá-la da água. Vem, puxa, puxa, puxa. Puxa ela para fora, para fora. Aí, vai, Floquinha, vai, Floquinha. Vem cá. Tá, vamos acordar ela, vamos acordar. Valera, Valera. Valera. Por favor, Valera. Valera. Eu acho, eu acho que a gente tem, ela deve estar com água dentro dela. Vamos apertar, aperta, aperta, aperta. Vamos ver se vai sair alguma coisa. Olha ali, saiu água. Olha, acordou, acordou. Valera, a gente leva ela no hospital. Pois é. Vem, vem, sai da piscina, sai da piscina, Valera. Não sei nadar, não sei nadar. Olha ali. Solta, solta, eu não sei nadar, não sei nadar. Valera. Quem que me acordou? Valera, tu estava, tu estava... Com a cara dentro d'água, desmaiada. Tu estava boiando. Eu estava boiando de propósito, mas vocês me acordaram. Por quê? Como assim boiando de verdade? Sim, eu estava boiando porque eu estava com muito calor. A minha pressão estava baixa e eu entrei na piscina e fiquei boiando. Ah, Valera. Valera. Debaixo d'água. A minha pressão estava, eu podia ter avisado, a gente ficou preocupado. É, como vocês estavam brincando lá e eu estava brincando aqui na piscina só. Mas tu não viu a gente chamando, a gente está um tempão te procurando. Olha aqui, a gente está tudo molhado. É que eu estava com uma conexão muito forte, então eu não podia escutar. É que debaixo d'água não dá para escutar nada. E eu estou com um tampão de ouvido. Ah, mas olha, trollou todo mundo, na verdade, né? Ah, então... Sem querer, querendo, eu trollei vocês porque eu estava só... Já sei. Para valer a pena. Agora, para valer a pena, vamos todo mundo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vai, 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 vai. Você não conseguiu nada. Isso não é, Gatis, que vocês gostaram. Eu pulou aqui. Então eu me afogue de novo, então eu vou me afogar. Não, não. Salva, 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 salva. Agora eu estou aqui. Agora eu estou aqui. De verdade. Vamos lá, toda a ponta. Agora que não, volta a ponta. Eu vou me afogar. Então, Vegas, não vou deixando um like, se inscreve no canal. E agora eu vou te acelerar o próximo vídeo. Merda, log。 Até mais! Hoho! Merda, log! A CIDADE NO BRASIL